E agora você é o meu convidado para acompanhar a festa de comemoração dos 18 anos do programa Por Você. Sim, 18 anos. Faz 18 anos que nós levamos até você saúde, bem-estar, qualidade de vida. E isso tem que ser comemorado. E eu quero começar já agradecendo. Pensa numa pessoa que tem muito para agradecer. Olha só, Éder Filito, responsável por toda a decoração dessa festa. Éder, obrigada. A decoração ficou linda como sempre. Bife Eduardo, obrigada por todo o carinho, toda a paciência que você tem comigo nesses eventos. Sem contar que a comida do Bife Eduardo é maravilhosa. Obrigada pela equipe de fotografia que fez um excelente trabalho, Rodrigo Biazão. Gente, obrigada a todos os médicos, a todos os parceiros que sempre estiveram comigo. Agora vamos curtir a festa? Vamos lá. Toda vez que ela sobe um degrau, lá se vão dois, três, de competência, credibilidade, informação, carinho com o público. A apresentadora mais querida do Noroeste Paulista faz aniversário. Não ela, o programa. É que o programa comandado por Maíta Teixeira é pensado e feito para o público. Daí um nome, por você. E para comemorar a data, uma festa do tamanho do coração do programa. Tudo em clima de comemoração. A gente precisa ter um tempo para a gente cuidar da nossa saúde. Por isso que veio o nome do programa Por Você. O que você faz por você? Qual é o tempo que você dedica para você? Então essa foi a ideia do programa. Eu acredito que se ele está 18 anos no ar, é porque deu muito certo. Então essa foi a ideia do programa. A decoração ficou por conta de Eder Filito, que cuidou de cada detalhe com muito carinho. Para celebrar a maioridade do Por Você, a apresentadora resolveu surpreender os convidados de uma forma diferente. Com apresentações de dança, cada coreografia representando uma fase distinta do programa este ano. E um buffet de dar água na boca, servido pelo buffet Eduardo's. A festança com direito a depoimentos de amigos recebeu convidados ilustres. O prefeito de presidente Prudente, que também é radialista, adiantou qual seria o segredo de um programa crescer ano após ano. Afinal, não é todo programa que completa 18 anos enxutíssimo. É mais do que 18 anos. É uma entrega, quase que sempre, né? De informação direito do cidadão. De levar a boa notícia. De mostrar aqueles que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse programa é isso. Mostrar pessoas, através de uma pessoa capacitada, vocacionada, pautada, para melhorar a vida das pessoas, através de um programa. Quem chegava, parava para fazer aquele registro. Uma foto com ela, que é o programa Vivo em Pessoa. Cada olhada, um flash. O sorriso de orelha a orelha. Diz muito da pessoa que comanda as tardes de sábado do SBT Interior. Durante todo o evento, Maíta, ao lado do apresentador do SBT Interior 1ª edição, Marcelo Casagrande, recordou as aventuras vividas ao lado de seus entrevistados, durante tantos anos. E se emocionou várias vezes ao relembrar os momentos mais marcantes. Uma parceria que ultrapassou o profissional e migrou para o pessoal. Uma amizade profunda, consolidada com cada um dos presentes. Cada um tinha uma palavra-chave para descobrir qual a receita de um programa tão duradouro e crucial, em um momento em que as pessoas não podiam sair de casa. Ela hoje, em Presidente Prudente, é referência também na parte da saúde, na área da saúde. Todos os médicos, todo mundo conhece ela. E quem tem essa parceria, creio que está muito feliz e contente com essa parceria que tem no programa dela. Guerreira, que sobreviveu a todos os que nós passamos nesses dois anos. E continua em up, continua em alta cada vez mais. Ela é uma pessoa fantástica e que escolheu um segmento do jornalismo extremamente importante. Porque ele leva, até para pessoas que não têm condições de saber ou conversar com um grande profissional, ela oferece essa oportunidade. Que venham mais de 18 anos, então? Que venham mais de 18 anos, que é extremamente importante o que ela tem feito. Ela consegue fazer um programa de televisão durar tanto tempo, né? Muitos assuntos interessantes, com muita interatividade entre os profissionais e a população geral, né? É uma emoção, né? E ainda, por tudo que eu passei, e poder estar junto aqui com ela, prestigiando, agradecendo. Então, isso é muito importante. E ela tem que continuar dessa maneira, porque hoje é hoje. E ela nos traz muita alegria no dia a dia. Minha mãe é a maior fã dela. Todo sábado, assistindo o programa, manda, não perde um. Então, isso é a família. E ela resgata isso também. Bailarinas preencheram com graça e leveza o centro do salão. Os movimentos graciosos foram para lembrar que a técnica e o conhecimento juntos resultaram na esperança para aqueles que foram à linha de frente durante a pandemia. A noite foi para comemorar. Comemorar a amizade, a parceria, as mãos dadas durante 18 anos. Uma festa do arromba que dura até hoje. E nada como renovar para mais um ano com uma valsa. Daquelas elegantes, marcantes e contemporânea que atravessa o tempo. Uma dança que tem como parceria você. E eu continuo agradecendo. Obrigada a tudo e a todos. Todos os anos quando eu faço esse evento e depois eu assisto, como agora, é uma sensação, é uma energia muito gostosa que todos vocês passam para mim. Obrigada, obrigada, obrigada.